A CIDADE NO BRASILIA . Direção à Praça . . . . . . . . Vamos, irmão! Encosta! Praia Vermelho Garagem da Praça Reta 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 da Praça Não, não, senhor, onde é que ele tá lá? É, atualiza, atualiza aí. Aqui, tá aqui ainda, tá aqui ainda, eu acho que deu o combat log. Combat log. Combat log? Positivo. Solicito... Doutor Timelo Rey, que me deu uma testada aqui pra mim tá usando aí, assim, hein, velho? Que pra dar uma aliviada. Pois é, e esse daí, quem que é? É, esse é o dono da moto, é só o meu parceiro dono da moto aí, ó. Pois é. Pode ser algum problema aí? Esse drogado aí, tá mandando sua moto aí. Drogado por que, senhor? Eu sou trabalhador, não sou drogado não, esse aqui é pequena quantidade. Você que é o dono da moto aí, ou você tá dando? Sim, sim, sou o dono da moto. Tá certo. Ah, entregue seu registro, por favor. Sim. Tá certo. Ó, senhor, na apreensão aqui, ó, o cara bateu em mim ali na moto ali, estragou minha moto e eu tô perdendo sangue aqui, eu vou morrer. Ô, cidadão, não fique quieto pelo amor de Deus, ó. Não, ó, se eu morrer eu vou processar essa, essa, essa corporação inteirinha. Tá bom, você não vai morrer não, você tá do lado do hospital, você não vai morrer não. Tá doido, doutor? Sim, mas eu acho que ele tá meio alteradinho, senhor. Eu preciso ter uma moto pra ele. É, não. Ela acha aí, ó, cara. Não, não tô, não tô alterada, porque ele bateu a cabeça, pô. Eu não entendi, Riquinho, pode repetir? Não sei se, eu acho que ele tentou da fuga pelo que foi me passado no rádio aqui. Aí foi que ele tentou da fuga, mas ele não tá com nada de errado, eu acho, eu não sei. Não entendi a fuga não, chama-se um policial lá pra ver, ó, outro policial que me prendeu. Ah, que medo, rapaz, eu sou usuário, eu tenho a receita pra me usar. Ô, doutor, você pode estar levando sua moto, então guarda ela lá pra gente volta e pega seu carro, por favor. Tá, eu vou levar. Não tá dando fuga não, eu parei aqui porque eu ia precisar de um tratamento. Vocês podem liberar ele pra ele tá levando a moto até minha garagem? Não, negativo. Vocês não vão ficar aí? Não, leva ali na garagem, vai até uma garagem logo aqui embaixo aqui, ó, leva lá e volta andando ali, pô, tá rapidinho. Ah, vocês vão prendê-lo? Não sei, é com outro doutor lá. Eu só tô aqui fazendo perito dele. Eu não tava fazendo nada de real. Ah, vou ser preso de nada. Pode levar, amor. Tá certo. Que fuga que eu dei mais cedo do ser? Aí, ó, e voltou. Ô, Steve, é aquela moto do rapaz ali, ó. Vai tá sendo preso. Não, sim, sim, sim. Dei fuga não. Se você não for estar sendo preso, vai ser o rapaz ali, qual dos dois? Qual dos dois? Eu vou receber o rapaz ali, ó. Com o tratamento ali. Eu quero saber o motivo só. Vai lá, doutor, leva a sua moto lá, já te liberei, vai lá. Muito obrigado aí pela compreensão. Você tá sendo preso por fuga. Fuga por quê? No pier, você aplicou fuga de mim. Não, prova que eu dei fuga, prova. Não. Pode ir lá, pode ir lá, doutor. Vai lá, vai lá. Obrigadão aí. Você que tem que provar que não é você. Você que tem que provar que eu tá dando fuga. O senhor que tá me acusando, eu não tô acusando nada. Eu não tô te acusando, não. Eu tô falando com certeza. Você tá me acusando de fuga, tá me acusando de tráfico, tá me acusando um monte de coisa. E eu tô morrendo aqui, ó. Se eu morrer, aí vai ficar pior, que você vai receber processos aí até... É, infelizmente... Na cascoeta do seu estado tá lá na neta aí. Infelizmente, não tem nenhum mérito na cidade. Não tem de fuga e nada. Ô, seus arrombados. Caraca, vai se dar outro aqui, ô. Tá ouvindo ou não? Não, sou surdo. Então responde, ô. Pegou aí? Toma no copo. Se eu fosse vocês, eu saia com a mão pra cima. E se entregava agora. Não pode nem mesmo sentar uma lojinha pra sustentar a família. Ô, senhor. Tô devendo, senhor. Tô devendo muito. Milhões, senhor. Vai ficar devendo mais. Vai ficar devendo mais. Vai ficar devendo mais. É isso daqui, senhor, pra sustentar, pra pagar minhas dívidas, senhor. Tô devendo demais. Tá. Aqui tem outro vídeo pra pagar sua ajuda, senhor. Tem pessoa procurando emprego no taxista, lenhador. Se você quiser, até caça de animal tem na cidade aqui pra poder trabalhar. Esse dinheiro aí você não vai sair com ele. Já te aviso. Vamos ver, senhor. Não quer ser sábio. Pode ser que o senhor também hoje não saia com vida, né? Hum... Acho que eu pago pra ver, hein? Então se eu tiver varando, só me avisa aqui, beleza? Como assim varando? É atirando pela parede sem ouvir, sem querer aqui. Se tu tiver no pixel de varando, vai varar. É que eu tô escondido na parede, mas não é o mesmo pixel, tá ligado? Não vou atirar no quê, tá ligado? Vou lá e atirar. Hum... Eu tô em cima da loja. Dois. Eu tô com 100 agora. Tem visão de alguém? Ele tá no pixel... Ele tá naquele pixel varado. É lá do fundo, né? Roubadão, né? Eu tô em cima da loja. Vou tentar passar pro teu lado. Vou tentar passar pro teu lado e vou tentar pegar o pixel dele. Pio da rua. Pio da rua. Ih, tá tirando, hein? Eu. Se vira não vara, não. É só dois. Ah, esse vara, esse vara, esse vara. É só dois deles. Positivo. Só dois. Troca comigo, eu passo pra trás aqui. Tô caindo. Cuidado aí, que pra mim tá cheio de lixeira ali. Deixa eu ir pra trás da viatura aqui, que eu vou pegar um covê na viatura. Querem ruxar? Calma aí, vamos estudar primeiro. Quero ver se tem alguém em cima da lojinha aqui, tá ligado? Aqui em cima. Em cima era eu que tava. Isso que eu tô com medo. Isso que eu tô com medo. Isso que eu tô com medo. Tem um ali. Lá no fundo? Tem. Ou na registradora? Registradora. Será que os dois... Será que os dois estão intocados? É porque tem umas cachetas pra mim na porta, mano. Tem. A cacheta tá pra subir. É, velho. Não, mas o problema é que vai dar merda se subir nela. Tem um negócio do vidrinho que eu quero quebrar. Dá um... Só dá uma... Só isso que eu queria quebrar. Só isso que eu queria quebrar. Pronto. Ele vai querer acertar mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Você tá achando que tem um na... Em cima da cacheta aqui na direita? Tem um da cacheta ali, isso. É, mas nós temos 15 minutos pra rushar. Relaxa. Vou me estudar aqui. Eu tô querendo entrar já. É, então. O problema é que tem uma cacheta. Vai tomar bala. Bota a cara, alemão. Manda eles botar a cara também. Esse cara tá falando, tá muito perto. Esse daí, ele tá... Ele já tá aí. Vou entrar. Nossa, quase eu tomei um. Ah, foi de mim. Eu vou entrar, eu vou entrar. Mas tem que tirar umas cachetas que tá na porta, porra. Tá cheio de cachetas pra tirar a porta. Ela não sai. Vai ter que sair com a viatura. Ó, vou entrar na viatura. Pera aí. Deixa eu dar uma réia nessa porra com esses cachetas aí. Pronto. Saiu pra vocês? Saiu, saiu, saiu. Pronto. Desce do carro. Prepara que eu vou entrar rolando. E vou procurar outros caras. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu... Deixa eu posicionar mais um pouco a viatura. Meu Deus. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Vai entrar? Eu vou olhar lá o fundão, eu vou olhar o fundão. Tá. Eu vou entrar pra qual lado? Matou, tá no... Tá no... Não, eu ia ter que jogar aqui. Os governados! Desgovernados... Desgovernados! Desgovernados! Vamos lá. 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 Vamos lá.